Duas pinturas que representam a fase dourada de Klimt. Klimt é um representante da arte novela. Suas obras são ícones desse movimento, do qual o uso do dourado é forte em algumas pinturas desse grande mestre. Motivos florais, uma pintura bem romântica, intitulada O Beijo. Formando um conjunto para uma bela decoração, a pintura Esperança. São duas belíssimas obras de Klimt, que podem ser vistas em nossa galeria. Elas já estão prontas para pendurar na parede e decorar o seu ambiente. Já estão esticadas. São lindas obras, que vão encher de arte um ambiente. Aguardamos sua visita em nossa galeria. Estamos localizados na cidade de Campinas, no bairro Cambuí. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Até logo. Tchau. Tchau.